Muito bem, estamos agora aqui na comemoração do então prefeito reeleito Alexandre Gomes Ribas e Elton Maldani. Prefeito, é uma emoção e uma responsabilidade bastante grande, já que o povo de Itapiranga depositou novamente a confiança aí na sua gestão. Muito obrigado pessoal da S.A.TV, sempre parceiro, sempre comunicando, fazendo trabalho sério na questão jornalística no dia de Itapiranga, sempre que pude estive à disposição. Mas eu hoje queria fazer um grande agradecimento, primeiramente, ao povo de Itapiranga, que na eleição passada depositou os votos de confiança na gente. Isso é muito importante, é um orgulho enorme como pessoa, como pai de família, como família, como a família da minha esposa Flávia, com o Flávio Miller que é daqui. Então realmente já foi uma grande vitória a vez passada. E essa vez, eu acabei de falar ali no carro de som, há quase quatro anos atrás, a vez passada as eleições foram no dia da república, me movemos. Eu falei a mesma coisa, eu falei, eu vou ter quatro anos a oportunidade de estar à frente do município. Se você não gostar, o voto não pertence a mim, pertence à população. Mas eu estou contente porque nós fizemos o correto, nós fizemos o certo, nós trabalhamos pela verdade, nós trabalhamos pela honestidade, nós corremos atrás para coisas grandes e também para o dia a dia do município de Itapiranga. Isso foi representado hoje nas urnas. Então é um grande escrutínio que a gente tem na reeleição. É diferente quando você não está como prefeito. Agora, a minha candidatura, o meu trabalho até de fazer campanha, não foi nos últimos 45 dias. Eles foram nos quatro anos. E eu quero aqui aproveitar esse momento tão especial e falar assim, ganhamos, mas não tem importância nenhuma quem votou e quem não votou. O prefeito Alexandre Ribas sempre trabalhou para todos os munícipes de Itapiranga. Eu nunca trabalhei por causa de partido A, B ou C. E nós hoje somos prefeitos de todos os munícipes de Itapiranga. Respeitamos aqueles que acreditaram e aqueles que gostariam de outra opção. Isso é democracia, isso é dever cívico. Mas a partir de hoje, nós somos eleitos e vamos trabalhar para todo o município de Itapiranga. Muito bem, esse foi o prefeito eleito, reeleito do município de Itapiranga, Alexandre Gomes Ribas, que tem seu vice, Elton Maldana. Parabéns, prefeito. Obrigado. Vai comemorar, você merece aí. Muito bem, estamos com o Elton Maldana, também o vice-prefeito aqui eleito, juntamente com o Alexandre Ribas Gomes. O compromisso e a responsabilidade de fazer a gestão dos próximos quatro anos desse município pujante de Itapiranga, Elton, também está nas suas mãos agora. Com certeza, quero agradecer a todos os munícipes que depositaram a confiança em nós. Mas quero dizer para que as pessoas também que não votaram em nós, que apostavam em outra equipe, que contem com nós, que a partir de amanhã não tem partido político, não tem adversário. Nós somos Itapiranga a partir da manhã, então a gente tem ideia de fazer um governo participativo e trabalhar por todos. Itapiranga merece e nós queremos trazer cada vez mais empresas para Itapiranga, trazer mais recursos para Itapiranga, para que Itapiranga continue crescendo o que Itapiranga merece. Itapiranga, para mim, sempre foi o início de Santa Catarina. Muito bem, estamos aqui com Flávia Arribas também, que é a primeira-dama, vai ser a primeira-dama novamente. Flávia, vamos ser sempre muito presente aí com o Alexandre nos eventos, lutando aí para as conquistas sempre do Alexandre. Como é que é estar comemorando mais uma vez a reeleição à prefeitura aqui de Itapiranga? Só tenho muita gratidão, quero agradecer todas as pessoas que votaram no Alexandre, se votaram nele, votaram em mim também, porque eu também me considero parte dessa vitória e agradeço todos os munícipes de Itapiranga. Digo que eu sou a 22ª primeira-dama eleita também, porque o prefeito é o 22º prefeito eleito, então, mais uma vez, 22.